Diga aí, Nicole. Eu vou falar o quê? Nicole vai levar a música do Revelação, né? É, Zé Meningite. Zé Meningite, tá aprendendo aí, Nicole? Vai lá, quantos meses de aula já, mais ou menos? Um, dois. Acho que uns dois meses já de aula, né? Vai lá, vamos ver, vai lá. Três, quatro. Beleza, tá bom, tá bom. É isso aí, valeu. Próximo vídeo, valeu, valeu.